E a FIFA fez o comunicado oficial, Flamengo tomou a decisão sobre o futuro de Nicolás Bela Cruz vir ou não para o Mengão. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, humildemente, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, você não paga nada para se inscrever no canal, então eu queria que você que não é inscrito se inscrever, se você que já é inscrito, confere aí se você realmente está inscrito, porque uma pessoa falou assim, Flazueiro, eu era inscrito no canal, do nada a minha inscrição sumiu, então vê aí você que já é inscrito no canal, se você realmente está inscrito, caso não esteja, se inscreva de novo no canal, por favor, para ajudar o nosso trabalho, também para ajudar o nosso crescimento. Bom, começar o vídeo aqui já com a lista dos relacionados, porque jogadores já embarcaram lá no Rio de Janeiro, estão vindo aqui para Santos. Quem são os jogadores que estão vindo? Goleiros, Matheus Cunha, Santos e Hugo Souza. Defensores, tanto zagueiros como os laterais. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo, Wesley, Ayrton Lucas, Felipe Luiz e Guilhermo Varela. Meio-campistas, Arrascaeta Pulgar, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Vitor Hugo, Igor Jesus e Gerson. Atacantes, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Cebolinha e André Luiz. São esses os jogadores que embarcaram no Rio de Janeiro, vindo aqui para Santos para enfrentar o Santos amanhã pelo Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, 6h30 da tarde, na Vila Belmiro, de portões fechados. Bom, falando ainda sobre esses relacionados, o Matheus Gonçalves foi tirado da lista dos relacionados para reforçar o Flamengo amanhã na final do Campeonato da Taça Rio. Ele não vai jogar no profissional, voltou para a base para poder reforçar a equipe de base do Flamengo. Assim também eu acho que o Matheus Gonçalves esteve fora do jogo contra o Bragantino, ou seja, o técnico Jorge Sampaoli quer dar mais rodagem para o garoto nas categorias de base, quer que ele faça mais um pouco de base até para ele poder ganhar mais experiência. Então ele não foi relacionado, ficou no Rio de Janeiro para jogar amanhã pela Taça Rio lá na final contra o Fluminense no Sub-20. Mudando de assunto, falar agora sobre anúncio oficial da FIFA antes de falar dessa situação do Dela Cruz, já estava me esquecendo, você que ainda não deu like no vídeo aí, gente, é muito importante, você não paga nada para dar o like, é de graça e você ajuda muito o nosso canal. Só apertar aqui, aqui embaixo tem um dedinho assim para cima, aperta nele lá, é o like, dá o like no vídeo, todo mundo que está acompanhando. Falar agora do Mundial de Clubs. A informação é a seguinte, galera, a FIFA soltou um comunicado ontem e informou que o Mundial de Clubs 2025 vai ser no modelo que hoje é a Copa do Mundo com 32 clubes e será disputado nos Estados Unidos. Flazueiro, o que isso tem a ver com o Flamengo 2025 ainda? Tem muito, porque o Flamengo já está classificado. O EFA vai mandar 12 equipes europeias. A Liga da Ásia, a Liga da África e a CONCACAF, que é a Liga Norte-Americana, cada uma delas terão direito a 4 vagas, enquanto a Comebol vai ter direito a 6 vagas. Aqui pela Comebol, o campeão da Libertadores de 2021 e 2022, no caso Palmeiras e Flamengo, já estão classificados para o Mundial de 2025. Aí vai entrar mais o campeão da Libertadores de 2023, o campeão da Libertadores de 2024 e vai entrar também dois clubes que estão bem ranqueados, os dois clubes mais bem ranqueados na Comebol, eles vão também e assim vai se ocupar as 6 vagas da Comebol. Além de Flamengo e Palmeiras, já estão classificados também o Manchester City, o Chelsea e o Real Madrid, o Al-Ilau, o Arauia, Arauia, Arauia Red, Diamonds, não sei nem de onde é esse time, o Auali do Egito, o Ida Casablanca, o Monterrey, os Sittles Sanders, acho que é assim, né? E o Lyon já estão aí garantidos nesse Mundial de Clubes de 2025, que vai ser disputado nos Estados Unidos, acredito que até um evento teste para a Copa do Mundo de 2026, que vai ser disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Agora, galera, tem muita gente me perguntando, Flazueiro, onde é que você comprou as capinhas do seu celular? Olha aqui, meus celulares todos personalizados com capinhas do Mengão. Galera, é na GoCase. GoCase é a maior e melhor loja de produtos personalizados do Brasil, é isso mesmo. Tudo que você quiser, bolsa, garrafa e capa de celular, tem lá na GoCase. A coisa mais legal é que a capinha, ela vem sempre semelhante ao manto do Mengão. Essa aqui é o manto 3, essa aqui é o manto 2. Você vê aqui o escudo igual no manto 2, as listras igual no manto 2. Tem também igual no manto 1. Você consegue colocar número e nome. E usando o cupom Flazueiro, você tem frete grátis para todo o Brasil. E a promoção, comprou duas capinhas, isso mesmo, na compra de duas capinhas, você vai ganhar mais duas. A GoCase entregue em todo o Brasil e é um produto oficial do Flamengo. Então, comprou duas, você ganha mais duas. O QR Code está aqui na tela, não deixe de usar o cupom Flazueiro para ter frete grátis para o Brasil inteiro. O link está na descrição e no comentário fixado, tá certo? Link na descrição, comentário fixado, corre na GoCase para poder fazer lá a sua compra. Tenho certeza que você vai gostar demais. Falar agora sobre Nicolas Dela Cruz, porque a informação, galera, é a seguinte, até o Gustavo estava falando sobre isso hoje mais cedo, de que o Flamengo já tomou a decisão. E qual é a decisão do Flamengo, Flazueiro? O Flamengo vai esperar o Dela Cruz até o dia 28 de junho, porque está aquela fofocaiada que o River não vai liberar o jogador, não vai vender o jogador. Aí aquela coisa toda, um monte de gente falando. E aí é o que eu sempre falo, muita especulação. A janela de transferência ainda está fechada. Então tudo que está se falando agora são meras especulações. A informação é que o Flamengo vai esperar o jogador até o dia 28. Chegou no dia 28, o Flamengo topa até aumentar um pouco a proposta para convencer o River liberar o jogador. O Flamengo não vai ficar implorando ao River. também não vai implorar o Dela Cruz para poder vir jogar no Mengão. A ideia do Flamengo é chegar no River no dia 29 e falar assim, ó, eu tenho isso aqui para você. Você quer? Sim. Não quer? Beleza. Tem quem queira. Tchau e bênção. Deixar para lá e ir atrás de um plano B. A ideia do Flamengo é essa. Não é estender muito essa negociação. Não é jogar lá para o final da janela de transferência em agosto essa negociação. Até porque a ideia da diretoria é entregar os reforços para o técnico Jorge Sampaoli o mais rápido possível assim que se abrir as janelas de transferência. Então, a informação que eu tenho é que a decisão do Flamengo é vamos esperar até o dia 28. River se classificou ou não se classificou, a gente faz uma última proposta e não implora e não fica de palhaçada. Se quiser vir, vem. Se não quiser, tchau e bênção. A gente vai atrás do nosso plano B. Essa é a ideia do Mengão. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. falar sobre o Alain, porque o Galo tanto fez, tanto fez, tanto fez, falou que não ia vender uma palhaçada danada, vendeu e ainda vai ficar com pouco dinheiro. A compra do Alain vai sair mais de 40 milhões de reais. Só que o Galo só vai ficar com 37 milhões. Por quê? Porque o agente do jogador e o jogador, o Galo tinha uma dívida com o jogador e com o agente dele. E aí parte desse dinheiro vai servir para pagar a dívida do Galo com o jogador e com o empresário dele, o italiano Giuliano Bertolucci. Ou seja, os caras bateram o pé, fizeram pirraça, botaram faixa espalhada lá em Belo Horizonte e ainda vão ficar com menos dinheiro do que esperavam ficar para vender o jogador porque estão endividados. E cá para nós, o Flamengo fez um favor para o Galo. O Flamengo fez um favor para o Galo pagando aí quase 50 milhões de reais no volante. O Flamengo fez um favor. Por que eu digo que o Flamengo fez um favor para o Galo? O Galo está endividado. Está devendo um bilhão e meio. Desse dinheiro aí o Galo não vai ficar com praticamente nada. Vai ter que pagar tudo de dívida. Vai continuar devendo um bilhão e meio. Não vai conseguir diminuir a dívida. Então assim, o Flamengo foi muito bacana com o Galo. Eu acho que a torcida do Galo deveria agradecer ao Flamengo por ter comprado o Alain e não ficar fazendo a palhaçada que eles ficaram fazendo lá pelas ruas de Belo Horizonte. Bom, para terminar o vídeo, trazer aqui uma última informação. É que o goleiro Agostinho Rossi e Luiz Araújo, reforços do Flamengo, os primeiros reforços a chegarem, tem chegado a prevista no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. E o Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo já vai entregar os reforços ao treinador. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like. Não deixe de ir lá na GoCase, comprar as capinhas do Mengão. O link está na descrição, o QR Code aí na tela. Link na descrição e também no comentário fixado. Corre lá, tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá bom? Muito obrigado por tudo. Não é inscrito, se inscreve. Já é inscrito, deixa o like. Valeu, galera, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera, tamo junto.